Saibam se estão a ir contra a lei em Portugal, na praia. Ouvir música alto ou fumar. Sabes o que podes ou não fazer na praia? Isto é no público. Está na página do público. Dar música a todos que estão na praia. Fumar estendido. Na toalha, em pleno agosto. Está quase chegando o agosto. Sabes o que podes ou não fazer? Eis aqui. Solé. Soledinho, olha para aqui. Soledinho. Embora as praias sejam espaços ao ar livre. Algumas regras estabelecidas desde 2012. Com direito a coimas. Para quem não as cumprir. E outras novas leis prestes a entrar em vigor. Com o programa de... Como podem ler aqui. As regras mudam consoantes autarquias. Autarquias e pronto. Não é? Ouvi música alta. Com adição. Já nem usa, não é? Enfim. Para menos a transportar nas ruas, não é? O que toda a gente usa é os celulares com os fones. Não é? E também havia o Walkman por aí também. Para ficar mais fácil. Portanto... E se ter coisas grandes a dar música... Uma besteira. Bom... Ouvi música. A lei proíbe que se use música num área real sem aos trocadores. Aos escultadores. Já estão deste mesmo ano. Já que está prevista a interdição de utilização de equipamentos sonoros. Isto dá-se multa? É a pergunta. Sim. De acordo com a Autoridade Marítima. Não é? A resposta ao público. Há violação por parte dos utentes. Não é? Portanto... Pode dar multas. Multas aqui. Aqui. Poneível. Com coima de 55 a 550 euros. Isto é válido para as colunas que são. E para todas as outras regras estabelecidas. Depois de uma queixa da Polícia Marítima. Pode passar a Autonotícia. Acampar na praia. Montar uma tenda. Passar a noite na praia. Com direito a ver o pôr e o nascer do sol. Será que pode? Acampar fora dos parques de campismo. A lei é muito clara. Mas será que é permitido? A lei é muito clara. Está interdito acampar fora dos parques. Isto quer dizer que os planos de campismo têm mesmo de ficar na área reservadas para o efeito. Portanto, pode ir fora. Fumar. No areal. Fumar. Será proibido fumar na praia. O que quer dizer... Não é? Abra isto. O que não quer dizer é que vai ser proibido em todas as áreas. Areais. Areais, não é? Enfim. Até fumar, pá. Diz a lei que vai ser proibido fumar em todos os espaços. Vê? Vai ser proibido muita coisa. Jogar à bola ou raquetes. Eu já joguei isso quando era criança. Bom. Era. O que é que isto diz? O que é que vai dizer? Será que podes fazer? Diz que jogos de bola não são permitidos. Fora das áreas terrestres ou aquáticas. Oh, pá. Muita coisa está a mudar, meu. Até isto. Venda de bolas de bolinha. Isso já não tenho visto, não é? Teriam permissão para estar ali? A venda ambulante é, de fato, permitida. Finalmente uma coisa que é aceita, não é? A venda de bolas de bolinha. Que é para a pança. Para aumentar a pança. Assim é a pedida. Venda da frita, geladas, até pulseiras também. É, pá. Deixa eu ver. Lavar o cão. Levar o cão à praia. É. Por acaso há muitos. É levar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que é que... Há entrada. Anuncia que os animais não são bem-vindos. Ok. Não me digas que é... Que é contra a lei, carácter. Ah, nem todos os areais estão ali. Estão abertos à companhia canina. Ok. Estava a ler rápido demais para ler para baixo. Ali é claro. Prevê a interdição de permanência e circulação de animais fora das zonas utilizadas. Ok. Apesar disto, a lei não é muito clara quanto à possibilidade de ser multado. Por causa do animal, não é? Mas não é muito clara. Ok. Se vai ser multado ou não. Mas se calhar vai. Isto. Fazer nudismo e topless. Ou é. Às vezes vejo isto. O que diz a lei sobre fazer nudismo e topless. Esta é uma prática bem-vinda em alguns locais. Mas já em Portugal, há pelo menos nove praias oficiais de naturalismo. Peraí. Nove? Olha, nove. Onde posso estar nu na praia? Ok. Não me importa. Não é, mas se eu me ficar excitado, não é? Não prometo nada. Ok. Ok. Não prometo controlar-me. Ok. O nudismo. Autorizado pela lei. Em 2010, de 20 de dezembro. Olha. Já tem uns aninhos. Posso ser condicionado como crime importuno sexual. Importuno na ação sexual. Quando praticado fora das praias. Que autorizam a prática. Logicamente, não é? Ou seja. Se não estiver numa praia de nudismo, não é? E estiveram-nos. No meio da praça. No meio da rua. Isso já é crime. Ok. É dizer isso. E o topless também, pelos bichos. Ok. No entanto, se o fato de estares a apanhar sol sem a parte de cima do biquíni. Causar incómodo a outros utentes. Que estão a fruir o mesmo espaço. E alguém fizer queixa. Claro. Tem que ter o azar de alguém fazer queixa, não é? Só assim é que tem problemas. Amém. Contar com uma visita das autoridades. As autoridadezinhas. Pois é. Mas quem é que se vai queixar também, não é? Então, os homens não se queixam, provavelmente. Não é? Então, ou será que... Ok. Ok. Não há mais nada. Ok. Não há mais nada. Obrigado.